Box 6, Julieta das Oito Palmas, o Ginete, João Carlos de Melo Praetórios. O Ginete, João Carlos de Melo Praetórios, João Carlos de Melo Praetórios. O Ginete, João Carlos de Melo Praetórios, João Carlos de Melo Praetórios. O Ginete, João Carlos de Melo Praetórios, João Carlos de Melo Praetórios. O Ginete, João Carlos de Melo Praetórios. João Carlos de Melo Praetórios, João Carlos de Melo Praetórios, Hip codiola, Ramê Bioya Skyli accumulaça. Obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Média das andadoras 11.475. Passamos a escarabuça livre. Autorizado. Aplausos. 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 Aplausos.